Já começa a partida metendo um flash Nossa, rapaziada, e agora? Pera aí, eu vou jogar de Yumi Não vai ter flash pra trocar por Prime Agora, mano Pera aí que agora deu uma pegada Riu por Prime? Ah, safe, então Por que não tá jogando de Fiddle, Igor? Jogamos várias de Fiddle, só que Eu tô devendo uma Yumi bot pra rapaziada Jogamos duas aqui Eu tô devendo uma Yumi bot Vou lançar ela agora com o Jimmy O Jimmy vai de Soraka Vai ser Soraka e Yumi no bot, filho Esse Yumi é Yuma Vai, a Yumi é a que tamo devendo pro chat, né, Jimmy? Ó, já quero tacar lá no Barney Então aproxima dele Já vou dar outro ataque também Ih, tomei um stun aqui, Marquinhos Nossa, paizão, mas esse apanhou legal Mas eu dei um daninho Eu dei um daninho Você tem que ficar low, Marquinhos É a nossa bot lane Eu tenho que ficar low? Hum Por que? Você vai ver a tecnologia quando a gente vai low Você vai ficar rapidão? Não, nem fudendo Você fica perma rapidão Não, é sério? Perma rapidão Fechou, fechou, velho Nossa, eu tô acertando Eu não errei nenhum Qzinho, velho Eu somei E eu tô guloso aqui, tá? Vai farmando aí, ó Eu vou ajudando, eu vou ajudando O pai tá chato aqui no Sashit Ainda bem que a gente cura Vale Tá, eu pei curinha Já o Barre tá ali no mato, ó Ih, tá, não Primeiro Q que eu errei, tá? Você foi errada? Nossa, encheu muito, mano Tava botando, mano Tava, né, certo? Tava não, era o meu Qzinho Quando eu acerto o Qzinho, eu curo Devolve dano nesse carinho, mano Cara afogado Vai, ganhamos a trade Caralho, mano Se falar que nós não A gente só tá com 5 de farming atrás Ó, vamos lá no Rio Vamos arrumar Uê, uê, uê Uê mesmo? É uê? É uê, é uê Mano, a gente ganha se der tempo de chegar, velho Vem pra mim Não, não, não faço O problema é só que eu tô sem... Pensava muito sobre o que eu seria Mas até o Rio Jimmy, eu tô arrebentando os caras Eu tô sempre... Eu tô arrebentando esse, Jimmy Tô ligado, tô ligado Bora, 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 bora Para não, para não, para não O Jim mesmo, o Jim, o Jim Continua, 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 continua Tô bem, eu tô bem Mano, eu não matei ele Ele ficou muito low Dei exato Tem curar ele ainda, tem curar ele ainda Tem curar ele ainda, tem curar ele Eu tô tranquilo Ah, tô bem, tô bem, tô bem Vou dar um ataque nesse aqui, ó Boa, boa, boa Ai, Jimmy, entrou em mim Ah, eu perco Eu perdi o nego Tá bom, tá bom, tá bom Véi, puxa isso aqui, amigão Caralho, porque o cara tá querendo dar B Só puxa Aliás, a Wave ia ficar boa Fazer mandato, hein Nossa, eu acho que eu trolei Eu faço mandato Eu vou fazer... Qual que é o item, galera? Qual que é o item? Qual que é o item? Regenerador da Pedra Lunar Regenerador da Pedra Lunar Regenerador da Pedra Lunar Você tem certeza? Absoluto Então eu faço o espelho, né? Nossa, esse espelho deve ser muito bom aí, homem Olha o Kazix falou que tá chapado, mano É Natal, né, família? Natal, mano? Família Pô, queria ficar chapado no Natal Nem fiquei, velho Vem quando eu tava tentando guardar ali Não tava conseguindo? Vem, que deu uma bugada, mesmo Ai, fodeu, velho Fodeu, eu tô sem um W Tá voltando, tá voltando Bora, bora, tranquilo, tranquilo Tranquilo Vem, filhão Vem, filhão Vem Trocar caiumezinha Da mãe Fica mais um pouquinho low Mais um pouquinho low É eu, né, que tem que ficar low, né? Só pra testar É, só pra testar Mas não morre, não Só pra ficar low Morrer não tá nos planos Assim, tá bom? Assim, tá bom? Não, não Precisa mais um pouquinho Nossa, eu saí do cara E eu tô sem meu negócio Aí, fodeu Não, tá safe Tá pagando desperta aí, então, né, né, Barnão? Então toma A fome engana, mas te convém Kenzie, você jogou com ela Nos dois primeiros meses que lançou A Yumi? Não Mas eu joguei quando lançou Eu joguei Quando lançou, eu joguei Aí falei Ai, meu Deus Campeão de Pio é muito difícil pra mim Não dou conta, não Aí eu nunca mais joguei, né? Mas é porque você tá falando que eu tomei? Toma um hit da Torre Toma um hit da Torre, ele, Magui Só pra testar isso aqui Caralho, o chat pensou Eita Melhor não, hein? Funcionou? O Crass queria ver, funfô? Funcionou 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 Faltou só a entrada, hein, Jimmy? O chat é troll, mano Aí é foda, Jimmy Era só nós ir embora, mano Trollamos, rapaziada Ainda bem que eu não falei pra você tomar um hit da Torre Caralho Ó o cara aqui, Jimmy Se mandar um salve do Desmaio lá, Gruprime Já marca arroba João Victor aí, rapaziada Salve, João Victor Seja muito mais que bem-vindo aí, meu guerreiro Desmaia, mano É, você finge que desmaia, né? Eu fingi aqui Já escorrega aí, João Victor Já escorrega aí, mano Valeu, João Victor Vieira Vinte, dezoito, nove Vem cá, Daíto Vem cá Vai, brincadeira Morri Desviei Não, morreu não Calma, calma Morri pra caralho, velho Muito, muito, muito Faz a tira, tá? É, você morreu Não, não, talvez eu não morri não Talvez eu não morri não Ihuuu Bora, 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 bora Olha, olha, olha Olha o Jimmy, rapidão Olha, olha, olha Tu pega rápido Tu pega rápido Nossa, eu saí sem querer Pelo amor de Deus Pera aí, é quando eu entro em você Você fica rápido? É É bug, mano Que que é isso? Não, não, não é bug Pega ele, pega ele Não sai, Marquinhos Não sai Mas aí você não ia conseguir Caralho, Jimmy Lowe Mete o pé, mete o pé Ó, calma Fica dentro de mim Tive que ficar dentro dele Agora tô dentro de você, velho Jimmy, eu acho que tamo em mal os bocados, mano Se eu ficar no mata aqui Eles não me vêem, não? Será? Ah, e aí, mano? Acho que armaram pra nós, mano Imagina, eu fico quietinho ali, caralho Não, mas você viu que funciona Funciona, mano Caralho, que bravo, mano Cuidado, Jimmy Cuidado, Jimmy Cuidado, Jimmy Se você morrer, eu vou tá morto Relaxa Tá morto, aquele guerreiro ali tá morto, tá ligado, né? Vou te curando aí Vai, eu quero guardar Vai, indo Vai, 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 vai Vai que o outro, vai que o outro Vai que o outro, vai que o outro Vai que o outro, vai que o outro Ai, não, não, não pode mais Tá sem útil, tá sem útil, esse rapaz Esse rapaz tá sem útil Ai, eu te curei Eu te curei, maqui Tanca a bala do time pra mim, maqui Eu vou morrer Sei, sei Pseudou, né? Caralho, curei pra porra Já vamos puxar aí da B Que eu tenho intenção lá, mano Bora, 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 bora Voltei hoje daqui a pouco, velho Sabe qual foi, né? Sabe qual foi, né? Nossa, a wave, verdade, né? Tinha nem visto Deixa eu perder um pouquinho de vida Tá em choque, bardão? É, eu acho que eu sou um homem morto, né? Relaxa, relaxa, relaxa Eu não matava, não? Eu tô vivas Eu tenho que curar e exaustia ainda Eu tô tranquilo Ai, nós tomamos esse aí, fodeu Te dei speed aí, pai Ah, esse veiga aí eu não contava com ele Também não contava, não Guarda, acho que você tá morto, amigão E só não sabe, velho Deixa eu dar um exaustio nesse bobo aqui Pra ser solado Deixa ser solado Ah, ia solar ele Calma aí que vai dar problema aqui, velho Ah, vou só proteger esse cara aqui Praticando, mano Acho que é a chave, né? Mano, que legal jogar de uma Eu tô entrando dentro dos caras aqui Tá dando bom Ixi, fiquei de fora Eu voltei Você tem ult? Utei, eu tenho Nossa, salvei o cara no último segundo, time Olha eu jogando, filhão O pai também Brota, brota, família Bora, time Matou todo mundo, Anívia Caralho, filho Eu senti que eu joguei bem, mano Marquei a mina que eu gosto Começou a namorar O que eu faço agora? Uai, filhão Agora ela tá com outro, né, mano? Você vai ter que Supera, pai Vai de next aí F pro guerreiro aí, galera Agora Agora foca em você, mano Vai focando em você Fazer suas coisinhas Cuida do seu corpo Da sua saúde Parte pra outra, né, mano? É o que tá tendo Agora você comenta na foto deles Meu casal Caralho Bora, 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 Nívia Zona, bora, Nívia Zona Cadê o R, meu bombom? De novo a ult do Ornman Ele acabou de juntar em nós ali, velho Nossa, eu posso sair do cara Dentro das ônhas, velho Eu tô aqui entrando no 6, velho Vambora Pera, ele tá low? Eu tô dentro do C, velho Ó, bora, bora, bora Peguei no predict D e R Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Tá preso, tá preso, tá preso Ai, velho, por que que a gente não continuou no chase, velho A cura da Yumi não estaca 2, mas não, né, mano Antigamente quando estacava, era Broke, velho Não, mas agora dá attack speed, velho Ah, agora dá... Antes não dava attack speed? Não, não Caralho, roubado É legalzinho jogar assim de table build no bot Porque você vê que nós tá unido Nós é unido dividindo o farm, pá Cada um pegando os itens de build, pá Vambora Jimmy, nós vai ter que dar um jeito de chegar nesse dia aí, bora Ah, vambora Tem que dar exauce nele, mano É isso, vambora agora, sai correndo Por que eu te curei, mano? Não sei, velho, eu tava contando com ela Mano, a missão foi cumprida, velho A missão foi cumprida Tava contando com a cura do Jimmy, ele tava Veio, não veio, mas não tem problema Nossa, boteu a música do Tio Harry Motoboy do Delivery Já ouviu essa, Jimmy? Não, é sobre o que essa aí? Ai, sabe o que o Motoboy do Delivery fez? O Motoboy do Delivery pediu comida, ô Jimmy E o motoqueiro também comeu Basicamente é isso Ela pediu comida, o Motoboy também comeu O que será que ela pediu, hein? Mano, eu fico pensando Um Samba e um BK Volta pra mim, Eduardo Ela pediu linguiça Nossa, vou pra mim Ih, tá no silence ali, hein? Vou tancar os tiros Vou tancar os tiros Ah Vai, 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 vai Não, mas eu fui Fui tudo bait Fui tudo bait No Vou ter que ultar, mano Sentir que vai dar merda Vai, por que que eu untei os... Vai, bora, bora, família Entrei no casicola Bora, casicão Curar aqui a Camille Pra não ter perigo Olha esse nosso time, né, mano As máquinas de cura E nossos carry é muito roubado, velho Anivia, Camille Só campeão roubado Kha'Zix Esses são os três campeões mais roubados No LoL atual, na minha opinião, velho Anivia, Camille e Kha'Zix Sem maldade São os três campeões mais roubados Kha'Zix tá poderoso Kha'Zix tá... Tá, meu perma ban agora Kha'Zix tá maluco Aí tem dois campeões de curinha Soraka e Yumi Cabou, velho E os caras tão fortes, entendeu? Achei fácil, rapaziada Yumi aqui Achei que ia ser mais difícil Mas com o Jimmy do lado Achei fácil, rapaziada